e olha que a chuva voltou graças a deus e a chuva voltou e voltou com força e tem milho começando bonecar que tava murchando e lavarela de todo tamanho pequena e precisando de chuva e agora chegou o benção meu deus se cachoeirinha de solidário hoje 14 de maio de 2003 dia das mães domingo à tarde que beleza tem um presente melhor que esse escuta aí veja só aí lavoura começando o bonecar murchando repara isso aí é o ápice do agricultor isso é uma felicidade obrigado meu Deus